Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Confira agora algumas características do produto. E os sistemas tradicionais PBX. WSS 60 Realtoni 32FXS. São projetados com 1 até 48 linhas analógicas de altura e 19 cm de largura. É um sistema de plena capacidade e consome no M-Aximo 95W de potência, e pode ser tanto 110-240VAC ou entrada D48VDC. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.